Ele perguntou como é que foi gravar com o Renato Russo, gravar a cruz e a espada. Isso aí daria um curta, um livro. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, faz igual um gladiador, assim ou assim? Sabe o que acontece? Diferentemente do Cazuza, o Renato não assumiu o fato dele estar soropositivo. E não se sabia publicamente. O meio sabia. Que ele estava doente. Mas ele estava com o tratamento do coquetel de AZT. E ele já estava num período, diferentemente do Cazuza, onde a medicina já iria permitir que ele vivesse muitos anos. Mas ele estava visivelmente debilitado. A Tempestade, o último disco da Legião, é a última peça de Shakespeare. Ele já estava ali, mais depressivo que o de costume, já anunciando o fim. Meio boa, né? Meio se entregando, você acha? Meio se entregando. E ele... Na verdade, essa história começa em 85, quando a gente estava começando. Em 85 foi o ano do lançamento do Revolução do Minuto e do primeiro disco da Legião. A gente só surge na segunda metade dos anos 80. Diferentemente de Blitz, Paralamas, Ira, Titãs, a gente só lança em 85 os nossos álbuns. E aí a revista Bees, uma revista de música da época, nos chama para uma matéria onde eu entrevistaria o Renato e o Renato me entrevistaria. Era um bate-papo, isso está farto material no Google. Muita foto aí. E nesse dia, quando acabou a entrevista, ele me perguntou, cara, como é que você compôs A Cruz da Espada? Porque eu amo essa música, essa música é uma coisa mais linda. Anos depois, eu fui entender a interpretação dele, daquela história que eu estava dizendo, de que não é bom você destrinchar a letra, porque você impede que as pessoas vejam de um jeito e você está ali desfazendo a... A magia. A magia. E para ele, aquele beijo era mesmo o fim, era o começo e o meu desejo se perdeu de mim. Para mim, naturalmente, hoje a gente sabe que deve ter dado um beijo no menino e virou a cabeça dele e tudo mais. Bom, isso foi em 85. Em 96, eu volto a morar no Rio depois de muitos anos em São Paulo. Apesar de ser carioca, eu fui para São Paulo com 14 anos, meu pai, a trabalho. E, estando no Rio, eu tenho a oportunidade de convidar alguns amigos, que quase todo mundo mora no Rio. Então, eu tive Frejá nesse álbum, tive Barone, Paulinho Mosca, Rodrigo Santos, grandes músicos. E me lembrei dessa história do Renato e liguei para ele e falei, ó, eu vou regravar A Cruz da Espada, você quer cantar comigo? Aí pronto. Aí pronto, mas eu fui pegá-lo em casa e ele já estava assim, sabe aquele magrinho demais? Mas, fraco, fraco, de bermuda, camisa florida, meio magno, assim, chinelo havaiana, peguei na casa dele. Renato sempre foi muito blazer, né? Não, vamos lá, não sei o que lá. A gente cantando, as nossas referências são as mesmas. Ele também, um cara muito culto musicalmente, desde música clássica, musicais, todo tipo de rock, MPB, conhecia de tudo. E ele também, como eu, tinha sido um grande fã de rock progressivo. Então, a gente veio cantando Gênesis, cantando Yes, essas coisas. E chegou lá, ele começou a gravar. Primeiro ele ouviu a minha versão de Tempo Perdido. Ele adorou, falou, isso vai ser primeiro lugar. Não sei o quê. Aí ficou animado. Aí ele ouviu a versão que a gente tinha feito, muito delicada, né? Com dois violões, quarteto de corda. Falei, pô, você tá cantando tão suave. Eu falei, é o que o arranjo tá me propondo, né? Tá, então tá. Aí ele foi pra cantar. E ele, com aquele vozeirão, né? Você fica imaginando, pô, o cara deve ter mil recursos. Porra nenhuma, maço de calta. É mesmo? Agora eu vejo... Fumando pra caceta no estúdio. Todo mundo assim. Porra, ele para, ele fala, cara, essa música é muito linda. Se emociona, todo mundo se emociona. Todo mundo meio chora, porque a gente todo mundo sabia... Que ele tava numa situação difícil, né? Que ele tava com isso, né? Aí já era... A gente sabia que ele já tava num momento em que ele poderia viver a vida inteira. Sim. Mas era uma situação tensa e muito emocional. Muito, muito densa naquele contexto todo musical, histórico. E naquela tarde ali, onde ele tava ali, cantando e fumando e chorando e emocionando, todo mundo chorando. Aí ficou, obviamente, ficou do caralho. Deixou todo mundo assim, tipo, porra. Ele tava estourado com o equilíbrio distante, né? O Estranho Amor e o disco em italiano. E me deu esse presente, né? Depois eu deixei ele em casa, a gente foi cantando, se divertindo, falando mal dos outros. E... Isso porque você não ia... Eu mais gostou, eu mais gostou. Isso porque ele não ia explicar a história. Não, ficou. Não, muito louco, ontem inteira. Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal, acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais do Toma LeCast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Toma LeCast. Meu Deus do céu!